Música Olá, quase 4.200 profissionais de imprensa se credenciaram para utilizar as instalações aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. O espaço é uma parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal para oferecer apoio aos jornalistas credenciados e não credenciados pela FIFA que vieram à capital fluminense para cobrir a Copa do Mundo. Neste mês de torneio, profissionais de 83 países além do Brasil passaram por aqui e pelo menos 11 ministros deram informações aos repórteres sobre programas de governo e operações com foco na Copa do Mundo. Então vamos saber o que os jornalistas acharam desse espaço. Eu acho que foi muito bom, acho que foi excelente. Se venho a Copa do Cabana para fazer entrevistas e qualquer coisa, eu trabalho em um jornalista, para ir até a Galilão ou até o Maracanã, é muito longe. Então eu posso fazer todas as entrevistas em Rio, em Rio e na praia, e depois virem aqui e agora eu envio em Singapura, eu trabalho em Singapura. É estratégico porque está cerca de todo, a uma linda playa, cerca de um hotel onde se han hospedado muitas figuras do deporte, e aqui com uma grande quantidade de computadores e sobre todo também a atenção da gente, a sido muito boa, qualquer necessidade, estão atentos para esse ano, o han implementado e o han melhorado. Eu acho que, sem lugar a dúvida, o Rio é uma das melhores, em questão de instalações, no lugar onde está posto, acho que é muito bonito de por si a cidade e a vista é incrível, mas já o momento de trabalhar também é muito bom, é muito grande, tem muito boa internet e acho que tem todas as facilidades para que podamos trabalhar. Mais de 3 mil reportagens, sendo 2 mil estrangeiras e mil brasileiras, foram geradas a partir da agenda do Centro Aberto de Mídia aqui da capital fluminense. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.